A gente podia fazer uma rodada rápida, duas, três questões prementes aqui, para dialogar com essa fala contundente da professora Vera. Alguém tem alguma colocação a fazer? Meu nome é Rodolfo, eu acho que sou um dos alunos mais antigos da Vera, do tempo da Belas Artes, segunda turma. Tive o privilégio de ter sociologia com você. É um prazer te rever depois de tantos anos. Mas eu diria o seguinte, o que não está claro muito para mim, talvez para boa parte dos ouvintes, é a questão das comunidades virtuais. Nesse espaço, que não é o espaço da cidade, e que é um locus onde a liberdade pode ser expressada sem esse controle tão absurdo da parte do Estado. Então, como é que fica isso? Quer dizer, há um processo de desterritorialização desse espaço, que seria um espaço público, que está sendo, vez por outra, ocupado por esses movimentos de protesto, de insatisfação. E como é que fica, na escala da sociedade, essas comunidades que são atomizadas? Quer dizer, hoje em dia não dá para se falar muito sobre o indivíduo nem sobre o coletivo, porque o Estado não dá conta, no meu ponto de vista, nem do indivíduo e nem do coletivo como um todo. Professora Vera, eu sou Silvia Micama, sou professora da arquitetura aqui da Unicamp. Primeiramente, gostei muito da sua fala, da clareza com que você traz o que passa a ser, está pouco percebido, eu acho, para a sociedade de uma maneira geral, esse novo traço contemporâneo que é mundial. A gente fica achando que é Brasil, mas é mundial. E a gente percebe que, em vários segmentos, o que talvez me incomoda muito mais, eu gostaria de saber do seu ponto de vista, é que isso atinge também, principalmente, as classes que deveriam ser esclarecidas, entre aspas, e muitas aspas, como já foi mencionado. O movimento grevista que tivemos aqui na Unicamp, eu posso dizer, ficou muito evidente, eu diria uma certa cegueira, ou uma cegueira construída para que não se tenha clareza de qual é a estratégia estabelecida, quer dizer, mesmo dentro de uma universidade pública como a nossa. Então, quando você vai para setores onde a questão até da informação chega e tem com muita dificuldade, ou muito precariamente, a questão do espaço de manobra é muito maior. Então, eu queria entender, do seu ponto de vista, em relação, principalmente, às classes mais favorecidas, que poderiam ser exatamente a voz contrária, de não se submeter a essas chamadas ou classificadas como insurgências. Eu tinha preparado uma segunda parte da minha fala, que, evidentemente, não foi possível, que seria, na verdade, uma fala que teria que, na verdade, tem muito tempo para ela, que é mexer com uma outra dimensão. Quando eu falei, as redes urbanas são absolutamente centrais para a gente entender a lógica do conflito urbano. Essa é uma maneira também de pensar o que é a cidade. Mas há também uma discussão que desdobra esta, na verdade, é um desdobramento mesmo, para pensar nas chamadas redes inteligentes. Eu não vou falar redes virtuais. Redes inteligentes porque, na verdade, o virtual supõe redes inteligentes muito materiais. Você tem que ter dispositivos, na verdade, você tem que ter fibra ótica, você tem que ter determinados dispositivos eletrônicos, você tem que ter formas de conexão que passam por questões muito concretas e muito materiais. Mas o que muita gente tem toda uma linhagem de novos urbanistas, o Stephen Graham também trabalha com isso, que é importante, e foi em toda discussão que hoje em dia se faz em torno da cidade inteligente. Alguns vão dizer que é uma forma de poder não declarado, não representativo, que está na maneira exatamente como essas redes se organizam e pautem e organizam as nossas vidas. Então, não por acaso, eu não sei se as comunidades virtuais, elas são tão bolha. Claro, tem as bolhas, mas as bolhas também não nos interessam, a gente também muitas vezes cai nelas. Mas acho que tem uma questão importante que eu vejo o quanto esses dispositivos, na verdade, virtuais, eles estão sendo, na verdade, mobilizados em torno disso. Neste mundo atual, por exemplo, o ciberativismo é absolutamente estratégico, porque envolve conhecimento, que é um bando de nerds, que tem uma super expertise técnica informática e que interagem, inclusive, com a lógica dos protestos. Então, na verdade, é que a gente teria que desdobrar, colocar isso na chave de rede urbana, na chave de rede urbana, as redes inteligentes, aonde, inclusive, você tem, enfim, tem o hacker, ativismo, por exemplo, que é estratégico no mundo contemporâneo. Então, eu acho que é uma outra discussão que a gente teria que, talvez, a minha sugestão é que, alguma hora, a gente paute essa discussão. É importante. E a questão que você coloca, eu diria o seguinte, que o grande problema, hoje em dia, eu não sei, eu não vou entrar, enfim, nas patologias do que tem, nas chamadas, enfim, camadas protegidas da universidade. Fico protegida porque eu, como dou aula na USP, às vezes, lá me dá um desconforto, porque, às vezes, eu me sinto numa bolha protetora. Muito mais. A Unicamp tem mais mundo perto dela. Aquela coisa lá é um troço, entendeu? Você se sente meio... Os movimentos acontecem, o movimento se identifica, aí o mundo está revirado e a gente fica ali, naquela cidade universitária que é difícil de chegar, etc. Então, para além das complicações que nós vivemos nos nossos métiers, eu acho que, quando eu terminei a minha fala pensando nos espaços limiares, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A dona Haraway, que é uma autora que sempre me inspira muito, não sei se o nome dela diz muito para todos vocês, mais jovens, que é uma bióloga ambientalista ligada aos movimentos gay, que pautou, já nos anos 80, essa questão tecnológica, ela tem um último livro dela, que é muito bonito, chamado Stay with the Trouble, não nos problemas, com os problemas, que ela diz, é uma maneira de se conectar, quais são as maneiras de se conectar com as várias pessoas envolvidas, concernidas para uma série de dimensões problemáticas do mundo contemporâneo. É um pouco a ideia do vínculo, das conexões e das articulações. Eu diria, isso é propriamente, enfim, tudo bem, isso é o mundo das conexões das redes, mas isso é a cidade, a cidade é feita de conexões. Então, uma maneira de reinventar a cidade é construir, reinventar as formas de conexão. E as universidades, nós, pesquisadores acadêmicos, nós não temos apenas que fazer pesquisas sobre, fazer com, quer dizer, um pouco pensar qual é a lógica de produção do conhecimento hoje em dia. Não é simplesmente ir lá na periferia e conhecer o que é. Qual é a lógica de produção de conhecimento junto com os inúmeros coletivos e as inúmeras expertises de matizes diferentes que circulam pela cidade. Então, acho que, para nós, nós temos a questão que é pensar um pouco a lógica de produção de conhecimento e talvez por aí a gente tenha um atalho para escapar das capturas mais complicadas que nós vivemos. Obrigada.